Bom dia! Estou aqui dentro deste shopping do Mall of Scandinavia e vim cá assim dar uma volta como já vi assim grande parte da cidade e como já tenho algumas coisas para fazer amanhã e na sexta-feira e ainda não sabíamos o que fazer hoje decidimos fazer um dia mais calmo e fomos até uma vilazinha ou uma aldeia, nem sei se aquilo é uma vila ou uma aldeia e aquilo era uma coisa pequenininha, não havia muito para ver, depois também ficava a caminho deste shopping onde nós estamos e é o que vamos fazer agora de tarde, ficar por aqui. Tchau! 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 já saímos do shopping, passamos a tarde toda mesmo no shopping, quer dizer, 3 horas não fizemos assim grande coisa foi andar nas lojas depois eu comprei umas sapatilhas super giras, estivemos a lanchar fomos comer aquele bolo que comemos no outro dia que vos mostrei e também fomos tentar ver um salão de jogos que tinha aqui que era mesmo fixe, só que era super caro por isso nós acabamos por não jogar nada e agora está a chegar ali o comboio por isso vou embora e amanhã continuo este vlog porque hoje já vamos embora mesmo para casa porque estamos muito cansadinhos foi um dia assim mesmo, chilo sem fazer nada, sem passear e pronto hasta amanhã nada bom dia, mais um dia de vlog, estou aqui na paragem do autocarro à espera do autocarro para ir para Skansen, naquele parque jardim zoológico que vos falei vamos lá umas horinhas ver os animais e ver também o que é que tem por lá porque aquilo, como eu vos disse também é um museu que tem casas tem coisas tradicionais daqui do século XIX da evolução desde o século XIX até agora pronto, falo um bocadinho sobre a história da Suécia e então vamos lá passar umas horas depois devemos ir ao IKEA ainda não temos bem a certeza não sei se sabem mas é um dos IKEA's maiores do mundo e para quem não sabe o IKEA é uma empresa sueca por isso faz todo o sentido ir ao IKEA aqui e é isso, vamos ver como é que vai correr o dia o que é que vamos poder fazer e pronto daqui a pouco digo já alguma coisa o que é que vai correr o dia Tchau, tchau. Bem, como já devem ter visto, já vimos bastantes animais, já vimos bastantes coisas aqui. Agora vamos almoçar. Trouxemos comida de casa, isto é sandas de atum com ovo e pronto, é isso, vamos comer e depois vamos continuar a ver porque ainda só vimos metade do parque. E agora, quando estávamos a vir para aqui para comer, vimos tipo um veado perdido. Ele estava a correr perdido pelo meio do parque, mas não consegui filmar infelizmente porque foi muito rápido, mas foi mesmo fofo, muito querido. Sim. 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 Bem, já saímos do parque do Jardim Zoológico e estávamos a pensar, e afinal não vamos ao IKEA, acho que não vale a pena irmos lá, a viagem é uma hora e não vamos lá fazer nada, só iríamos ver como é que é o IKEA, mas supomos que seja um IKEA normal, só que maior, não é? Por isso, como não vamos comprar nada também não vale a pena, fica para outra altura se viermos cá outra vez. Pronto, e então já que não vamos ao IKEA, vamos agora então a outra zona, a outra ilha, que nós amanhã vamos lá, só que como aquilo é um bocado grande, vamos já hoje para ver um bocado, e depois amanhã vamos novamente. E pronto, é isso, vamos andar um bocadinho por lá, acho que já deu para perceber que eu estou com muito frio, não é? Acho que deu para perceber isso, e eu não sei como, vou dizer uma coisa. Nós estávamos tentando levar pessoas de mega curta, alçinha, saia, a comer gelados, e eu fico tipo, como é que é possível? Não sei como é que não tem o frio, não sei se é do que comem, do que bebem, mas eu estou aqui a morrer de frio, com bocadinhas geladas, e pronto, é isso, vamos lá! E aí 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 Eu vou ficar com um materialista, por favor. Tenho mais, né? Tchau, tipo de oregano. Tenho mais mais, né? Bem, já cheguei a casa, hoje já não vamos fazer mais nada, já estou aqui vestida quentinha porque estava mesmo muito frio lá fora, fomos dar então uma volta naquela ilha Ormsalertar Acho que não é essa uma ilha Não deve ser esse o nome da ilha, não interessa Fomos dar então uma volta naquela ilha e fomos a algumas lojas de sapatilhas E pronto, é isso, vamos terminar o vlog de hoje, o dia de hoje e amanhã continuamos Outro dia e viemos comer ao Max É aquele restaurante fast food que eu vos falei daqui e vamos experimentar então Como vocês já viram, nós estivemos a pedir e vamos experimentar a ver se isso é bom ou não Ok, estou com a sala, estamos aqui no andar de cima, isso tem um terraço Mas não convém ir para lá porque está frio Ok, vamos experimentar então isto Os ketchup vêm assim Isto também, na América também é assim Só que acho que são maiores Ui, tanto sol Vamos experimentar então E este hambúrguer tem bacon, cheddar e... é isso É só isso Ah não, 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 não vamos experimentar nada Vamos comer as batatas primeiras, farei lá Hum, ketchup é estranho Mas não é mau Mas é muito doce Como é que são as batatas e o ketchup? O ketchup é doce e ácido ao mesmo tempo Sabe a equipa de pele? Não Não Notas mesmo a acidez e a doçura Entendo por isso Entendo mesmo Notas mesmo, não notas? Parece que sente primeiro o tipo um doce e depois... Fica o boi ácido Let's try o hambúrguer Este é o deles, tem tudo E é double E este é o meu Não tem nada E é simples Não, como eu já vos disse, ele tem bacon e cheddar É só isso, eu tirei tipo... Cebola, alface e tomate Eu não como hambúrgueres com isso Bem, vamos lá comentar Ele é assim... Ele tem bom aspecto, eu tenho? Vamos lá Um... Essa é seboola... A cebola? É sebole Tomate Um... 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 Selo que com molho tem isto... Um... É, aqui vamos passar o tempo agora para apartar o teu auto-teste. Vou fazer um teste. É, deixa eu estar aí. Vou fazer um teste de Covid. Sabe porquê? Porque eu tenho Covid. Tu és boy nice. Sou boy nice. Para afirmar dero, isso pode fechar e concentrar umaافia complex. Qujauchtая das freudente e compartilhar um tempo normal. Please inserte按te pro crest. Vou fazer prefiguração. Rassemble, direberg e il meno de um paixão. Vou dar um teste de neutra. Pronto, então vamos fazer o teste, vou fazer o teste e vamos ver se for positivo vou ter que ficar cá, não é? Posso ir para Portugal? Se fizer negativo, posso ir para Portugal? E é isso, só duas opções, mas não vai dar positivo, acho que eu, porque assim, nós temos cuidado. Ok. Pronto, já fiz o teste e amanhã tenho lá os resultados e depois tenho o meu voo às seis e um quarto da manhã e tenho que ir para o aeroporto às duas e meia da manhã, uuuuuh! É isso mesmo. Tenho que ir às duas e meia da manhã de autocargo, chego lá às três e meia, acho que não é duas e meia, é duas e quarenta ou até lá cinco, chego lá às três e meia e depois tenho online para ir pra lá. com os animais Bem, vamos experimentar este chupa, isto aqui tem assim um desenho, não sei se dá para ver, não interessa, é um macaco, não sei o que isto é sinceramente, mas pronto, seguras aqui para eu comer, é bom esse? O que é que sabe? Não sei. Hum, não estava à espera de fazer este sabor. Uma mistura de maçã com limão e sabe a quê? Azul. Estamos agora a ir para uma parte da cidade que nós fomos quando estava a nevar e como não vimos tão bem esta parte, estamos a voltar aqui e também porque era esta zona onde nós encontramos maior parte das lojas de alimentações e eu gostava de comprar uma camisola. nós já fomos a duas ali atrás porque não tinham grandes camisolas, não tinham assim muitas cores, não tinha nada disso, por isso vamos a outra parte onde tenho mais lojas. e estão muito bem. Acho que já vamos para a gente. Já compramos as camisolas, compramos duas iguais porque era a mais bonita. tinha em Bordeaux e tinha também em cinzento escuro, mas a Bordeaux parecia que ia ficar cheia com o outro e esta não, por isso preferimos esta. E é isso, duas camisolas novas. Último dia em Estocolmo e vamos comer a um restaurante daqui que é Meat on a Stick e vamos ver o que é que tem lá e depois vamos passear pela última vez até à hora de jantar. Ainda não sabemos se vamos jantar por aqui ou não, mas vamos ver o Porto Sol pelo menos. Vamos procurar o restaurante, nós não estamos a saber onde é que é. Só estamos simplesmente a ir e depois lá se vê e vou pôr a mátrica com aqui pessoas. Bem, estamos com um problema. Nós já fomos a vários restaurantes e estão todos completamente cheios. Eles aqui não estão a fazer distanciamento, as mesas continuam a estar pronto, normais, não é? Como os restaurantes estavam há dois anos atrás e nós não queremos ir para um restaurante cheio. Por isso está a ser um bocado complicado encontrarmos um restaurante de jeito e muito provavelmente vamos ter que ir ao McDonald's que é o único que dá para levantar comida e depois ir embora. Nós queríamos um sítio que desse para comer cá fora, porque cá fora a probabilidade de apanharmos Covid é menor, não é? Mas mesmo as planadas estão cheias, as mesas estão tipo a 50 cm de distância praticamente. Vamos ter que ir a algum sítio assim mais fast food, infelizmente, mas nós queríamos mesmo provar coisas daqui. Mas pode ser que à noite não esteja tanta gente a jantar fora e consigamos comer num restaurante a sério. Pronto, agora vamos então procurar o McDonald's que é mesmo aqui à frente e vamos lá comer. Bem, acabamos por ir ao Burger King porque o McDonald's não tinha assim hambúrgueres muito diferentes e aqui no Burger King já tem alguns diferentes por isso é melhor para experimentar. E vamos agora para um parque, vamos tentar arranjar um parque para comermos, assim ao ar livre. Tomara-nos ter muito calor, não é? Está frio. Mas é sempre preferível do que estar a comer ali no restaurante com muitas pessoas. Tchau, tchau, tchau. Então, já comemos, estamos agora a ir para a parte do centro onde nós estivemos no domingo e vamos passear. Hoje está imensa gente na rua porque é sábado e aqui ao sábado quase ninguém trabalha praticamente. Olhem que giro. Então, como eu estava a dizer, aqui ao sábado, ao fim de semana praticamente ninguém trabalha e então está imensa gente, imensa gente na rua. Nós já estávamos a dizer que se este pessoal tivesse o tempo de Portugal nunca estava em casa porque aqui está um frio, 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 frio. Claro que não está como nos outros dias mas está muito mais frio do que em Portugal e as ruas estão cheias, os parques estão cheios, está tudo cheio de pessoas. Nós estamos agora a ir então para a parte fancy da cidade, da parte chica, da parte dos ricos. Isto é uma cidade mesmo muito leve, sabem? A malta anda toda a bicicleta, a coisa que eu mais adoro é ver as pessoas andarem de bicicleta ou então de trottinete, mas é a maior parte da bicicleta. Tem as próprias bicicletas e tem linha para bicicleta, tem via para bicicleta em toda a cidade. Toda a cidade, até mesmo para fora da cidade, tem ao lado da estrada via para bicicletas. Eu acho isso incrível. Torna mesmo-me uma cidade muito mais leve, os transportes públicos nunca vão completamente cheios por causa disso porque há muita gente a andar de bicicleta, mesmo com o frio. Vocês têm noção? No outro dia estava a nevar e nós víamos pessoas a andarem de bicicleta na mesma. E pronto, eu acho que já falei assim bastante, por isso vou então gravar para vocês aqui o resto da cidade. Acho que ainda não vos mostrei esta parte. Por isso? É isso. Então, como nós compramos aquele passe de 7 dias, ele dá para andar nos ferries também e nós ainda não tínhamos andado, por isso hoje vamos andar pela primeira vez num ferry para um sítio qualquer. Estamos a ir para onde isto nos levar e depois lá voltamos. Vai ser fixe, vai ser uma viagem. O problema é que temos que ir de máscara, não é? Sad. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto